O Zavá Canoeiro vive na região da Serra da Mesa, município de Minasul, a 600 quilômetros de Goiânia. A viagem para a aldeia é um encontro com a natureza, descendo ladeiras e cruzando serras em direção ao rio Tocantins. No caminho, o contraste entre o primitivo e o moderno surge de repente na margem do rio. É a usina das centrais elétricas de Furnas, a maior obra de construção civil da região. A hidrelétrica de Serra da Mesa, aqui no rio Tocantins, está em construção há quatro anos e deve levar mais cinco para ficar pronta. Por enquanto, ela ainda não afeta em nada a vida dos índios Zavá Canoeiro, que estão a menos de 13 quilômetros daqui. Os problemas podem começar a surgir na fase final da construção, quando toda essa área aqui deve se transformar num lago de mais de 10 quilômetros de extensão. Daqui para frente, não é mais possível seguir por terra. Agora, é preciso descer o rio. E para se chegar finalmente ao Zavá Canoeiro, nós precisamos completar a nossa viagem nesse barco. Vamos fazer um percurso de 30 minutos até chegarmos à aldeia. A área ocupada hoje pelo Zavá Canoeiro é de 38 mil hectares. Os índios pertencem a dois grupos distintos que vieram para cá em épocas diferentes. O primeiro em 73 e o último 10 anos depois. Durante muito tempo, os Zavá se recusaram a procriar, por medo do homem branco e das consequências que os filhos pudessem trazer. Por causa disso, atualmente eles são muito poucos e correm risco de extinção. Aqui, por exemplo, vivem apenas 13 índios. O número é tão reduzido que eles conseguem se acomodar em apenas duas moradias. O mais novo morador aqui da aldeia tem apenas um ano e sete meses. Mas para muita gente ele não é estranho. É o pequeno Trumaque que em duas ocasiões chamou a atenção do país por causa de uma crise de pneumonia. Hoje o Trumaque está muito bem de saúde e já está até aprendendo as primeiras palavras na língua de seus pais. E isso para uma nação indígena ameaçada de extinção é realmente muito importante. Apesar da proximidade com os brancos, os índios ainda conservam muitos de seus hábitos. Um deles é o de caçar quase todo dia. Por menor que seja o resultado, acaba sempre valendo a pena. E a roça aí, como é que está a roça? Está para roça aqui, está para mim também. O que é que tem na roça? Está para roça, está para milho, está para cano também, manioca também. Manioca também? Não tem melancia? Melancia, tem a poupa da tudo muito também aqui. Os avacanoeiros são índios extremamente solidários. Como o grupo é reduzido, a própria divisão do trabalho não é muito rigorosa. Tatia, faz almoço? Eu moto. Faz aqui comida? Comida não. José Batista é chefe do posto da FUNAI na aldeia e trabalha com índios há mais de 10 anos. Batista, como é que é a convivência dos avacanoeiros aqui na aldeia? Não, a convivência deles é muito boa. Em relação ao contato que houve entre o grupo que estava separado, atualmente não está tendo problema. Inclusive, em termos de trabalho, em termos de quando eles saem para caçar em conjunto, quando um pega uma caça de vidro, os dois, não está tendo nenhum problema. Teve um grupo novo que veio para cá, ele conseguiu se integrar bem também? Se integrar bem, eu acredito que não vai ter nenhum problema. A vaca no erro, 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 Amém.